Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfeitar o chefão Vamos a busca, vamos a briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um Indie Trove E vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como que craftar anéis, beleza? E como upar o skill da sua ringcraft pra você poder fazer anéis mais fortes Então vamos lá, primeiro você vem aqui no Craft Bank, só vir aqui nas profissões e selecionar o ringcraft Aqui estão os requisitos que você precisa, você fez ele, coloca na sua casa ou no seu acampamento, no seu clube, tanto faz E vamos vir aqui nele, beleza? Primeiro de tudo, você vai precisar ter esse diamante, então aqui estão os requisitos E quando você seleciona aqui, eu quero fazer um diamante, na verdade ele vai fazer cinco Sempre o número que você colocar aqui vai ser vezes cinco Se eu colocar dois, vai vezes cinco, vai vir dez diamantes Isso é bom né, porque valoriza os seus itens aqui Que você vai, sua matéria-prima né, que você vai usar Então vamos lá Tá vendo ali ó, minha skill tá 250, é o máximo que você chega Que você já, eu já liberei tudo ó, tá vendo? Tá tudo liberado, esses, essas caixinhas pra fazer Mas como que eu faço pra upar e liberar as outras caixas aqui ó Azul, a roxa e em diante Primeiro, aqui você vai ter que usar, você vai ter que fazer Primeiro você vai começar aqui ó Você vai ter que fazer cinquenta dessas caixinhas aqui Cada caixa que você fazer, vai aumentar um de skill Então, pra você liberar essas caixas azul Se eu não me engano, vai estar precisando de cinquenta de skill Então você vem aqui, faz cinquenta dessas caixas aqui Você escolhe qual que você quer fazer, já vou falar os atributos dela E beleza, essas caixas que você estoura aí, ela vai ver o anel, ok? Aí você faz cinquenta, liberou, digamos, esse Essa fileira nível dois, vamos classificar Nível um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Então, liberou nível dois, ok Quero liberar a nível três aqui, como que eu faço André? Essas roxinhas Simples, você faz a mesma coisa que você fez na outra Faz mais cinquenta anéis nessas caixas aqui E vai liberar o nível três Mas detalhe, se você fizer dessa nível um E quer liberar essa nível três aqui Não vai dar certo, você tem que fazer no nível anterior Então, você vai ter que fazer essa azul Pra liberar a roxa E assim vai Aí você quer fazer essa amarelinha aqui, laranjinha Você vai fazer cinquenta dessa Dessa Esse roxo Pra fazer essa laranjinha E assim vai Aí do laranjinha você quer liberar o Vermelho Você faz cinquenta desse laranjinha, beleza? Eu falo que é cinquenta Porque ele sempre Se eu não me engano É cinquenta Cento e cinquenta É... não Cinquenta Cento e cinquenta Duzentos e cinquenta E depois libera esse daqui Ok? Pra você... de skill, né? Cada um que você fazer vai aumentar a skill Se ficou confuso, só deixa nos comentários aí que eu explico direitinho, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida Beleza? Então aí você vai liberar esses anéis aqui que eu uso mais forte Que ele tem chance de vir em shadow Isso é muito bom Que é os anéis mais fortes do jogo E aqui você vai ter que fazer o shadow diamante Pra poder fazer essa fileirinha aqui de caixinha, beleza? Aqui estão os requisitos Como que eu consigo esse olho aqui? É simples Se você... Quando você tiver em dungeon Você conseguir um anel Com essa... Com uma bordinha... É... Vermelha e tal É... Que ele é de nível 10, né? Acho que o nível 10 E aquele de nível 10 Com coloridinho Arco-íris que eu falo Em volta Você quebra eles E você vai conseguir esse olho aqui, entendeu? Você vai e quebra ele aqui no... No Destruction aqui, ó Coloca ele aqui, pá Quebrou Você consegue esse olho, beleza? E se não me engano tem mais jeitos De você conseguir esse olho Mas aqui é o... Digamos que é o mais fácil Só você ir em dungeon Você pegou o nível Você pegou o item de nível 10 Você não vai usar Não é bom pro seu personagem Quebra ele E vai juntando isso aqui Pra você poder fazer as coisas, beleza? Então vamos voltar aqui E... Acho que... Por enquanto Essa questão aqui De aumentar pra liberar as caixas Já tá resolvido, né? Vamos lá, então É... Cada caixa O que ela faz? Esse aqui é de vida Se não me engano É... O anel vai vir... Com certeza vai viver vida, né? Aumentar tipo 200 Da sua vida E um... Um... Um atributo aleatório Mas principalmente vai vir um... Vai vir geração de HP Esse aqui é força Ataque físico É bom pra... Pra guerreiro Parqueiro e tal Esse aqui é pra mago Que é o wisdom Que é a... É dano mágico E esse aqui É o último Que é o... Pra craftar Pra você... Pra craftar mais rápido e tal Sabe aquele laser que você usa Pra craftar? Tem como você Digamos assim Upar ele E ele... Você quebrar as coisas Mais rápido, beleza? Então vamos lá Eu já quebrei alguns anelzinhos aqui E vou mostrar pra vocês Opa, apertei Botou errado Opa, de novo Aí Vamos lá O... A caixinha verde Então como eu falei pra vocês Você não precisa de nível nenhum Você pode usar qualquer nível Se começou no nível 1 do jogo Já conseguiu um anel Você já pode usar Essa aqui O azulzinho É de nível 4 Tá vendo? Olha a diferença Esse aqui deu 86 de vida E esse deu 138 de vida Olha a diferença Aqui De nível 6 O roxinho Deu 337 de vida Tá vendo? E mais 40 de... Generação de HP Olha a diferença do... Do primeiro Com esse daqui de nível 6 Então entenderam? Aqui ó Olha a diferença Como que é mais forte Vamos lá então Esse daqui Nível 8 469 de vida Olha a diferença Esse aqui de nível 10 Que é o vermelhinho Deu 676 de vida E esse aqui de nível 10 Que é o... É o arco-íris Que eu falo, né? Que a bordinha dele é toda colorida Deu 827 de vida E... O Shadow aqui Deu 1056 de vida Olha só Entendeu? Esses 3 aqui ó Nível 10 pra cima Você consegue usar de boa Ok? E aqui nível 8 6 4 E... Digamos assim Nível 0 Começou no jogo Já pode usar Ok galera? Espero que não tenha ficado Nenhuma dúvida Se ficou Deixa aí nos comentários Que a gente Tenta esclarecer pra vocês Ok? Se curtiu o vídeo Deixa seu like Espero ter ajudado E é isso galera Até mais Falou Fui! Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza? Isso ajuda demais No crescimento e divulgação do canal Siga a gente Nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima!